A região da cascaleira aqui em Três Lagoas tem sido alva de queimadas, de caça a animais e agora de descarte de lixo. Localizada na interseção dos rios Sucuriú e Paraná em Três Lagoas, a cascaleira foi uma área utilizada para a remoção de cascalho durante a construção da usina de Jupiá na década de 60. Também foi neste local que foi escavado um canal para o desvio das águas do rio Sucuriú durante a construção da usina. Devido à proximidade da superfície dos lençóis freáticos da região, os buracos escavados logo se encheram de água, formando lagoas. Após o término da construção da usina hidrelétrica, o local se tornou uma área de segurança, sob os cuidados do exército. Também foi utilizada para treinamentos dos militares. Neste período, a vegetação da área se recuperou e o cerrado voltou a crescer. Desde 2004, o local não é mais uma área de segurança. E nesta região da cascaleira está o Parque das Capivaras, uma área de reserva que pertence ao município, mas que infelizmente teve parte da mata destruída pelo fogo. Então, mais do que nunca, este momento chama a atenção de todo mundo na questão das queimadas no Pantanal e também as próprias queimadas que têm ocorrido aqui na nossa região. Então, ali na cascaleira, na semana passada, o pessoal pôde verificar ali nas imagens, ocorreram as redes sociais e a mídia local também, que houve uma queimada de grande proporção. As imagens são bastante feias. Você vê, nem parece que é Três Lagos, parece que é lá no Pantanal. E então, o que acontece? Essas queimadas, assim como em outros locais no Brasil, são queimadas criminosas de fato. Então, as pessoas frequentam o local, às vezes levam algum material ou fumam na área ou levam material para fazer churrasco, churrasqueira, coisas do tipo, e acabam deixando, e esse vento e essa seca acabam ocasionando esse fato da queimada. Então, a gente pede para que quem vai no local não deixe, não leve esse tipo de material. Não leve cigarro, não leve nada que possa ocasionar fogo, como churrasqueira ou coisas do tipo. A cascaleira passou a ser um espaço para a prática de atividades físicas. Vários grupos de corridas fazem trilhas no local. O grande problema, como explicou o fiscal ambiental, Flávio Fardim, são pessoas que frequentam o local para o lazer e não preservam o espaço. Outro agravante agora é com relação aos animais que habitam o local. São mais de 300 espécies de aves e 38 mamíferos nessa região. E neste final de semana, por exemplo, um homem foi autuado por caça de um animal. Então, ali é uma área que tem uma diversidade de animais do Cerrado bastante considerável. O que acontece? A termoelétrica, que é a usina da Petrobras ali na região, ela faz um monitoramento de fauna há mais de 12 anos na região. Então, tem uma série de animais que eles conseguiram identificar. Então, a gente pode citar aqui dos grandes mamíferos, né? Tem a questão de bugio, macaco-prego, cutias, antas, capivaras, que é o nome do parque lá junto à cascaleira, né? O Parque Natural Municipal das Capivaras. Espécies de veados também. Tatu, tamanduá-bandeiro, tamanduá-mirim. Então, tem uma série de animais ali que são importantes e que estão ameaçados pelo fogo e também, como você havia dito, pela caça, né? Porque a PMA, a Polícia Militar Ambiental, fez uma operação na área este final de semana e acabou apreendendo uma pessoa que estava em posse de uma arma de caça e em posse também de um animal morto, que no caso, se eu não me engano, era uma cutia, né? Então, a gente percebe que aqui é uma área pequena, né? Em relação a um parque pequeno, ele tem em torno de 54 hectares, mas ele tem uma diversidade biológica muito importante para a região. E também tem essa questão da ameaça, né? E é uma grande diversidade, porém, ameaçada pelos usos que as pessoas fazem, né? Indevido do local. Não bastassem as queimadas e a caça aos animais, agora esta região de Três Lagoas também passa a ser depósito de lixo. Muitos materiais têm sido jogados aqui no local, como móveis velhos, por exemplo. No momento, ali, o local, ele não tem uma fiscalização, não tem um controle de entrada, né? A gente está desenvolvendo projetos para que, de fato, exista esse controle de pessoas que frequentam a região e aquilo que pode ser feito, né? Então, por outro lado, a gente sabe também que as pessoas que frequentam a região para a prática de esportes não são essas que causam agressão ao meio ambiente. Muito pelo contrário, a gente observa desses grupos esportivos o quê? Ações de coleta de lixo, ações de conscientização da população, ações de preservação ambiental de uma forma geral ali no parque, né? Tanto no parque, mas principalmente na região da cascaleira, que é onde o pessoal é mais intenso essa prática de esportes. Emerson Silva é uma das pessoas que ajuda na preservação da cascaleira. Praticante de atividade física nas horas vagas, o taxista passou a recolher o lixo deixado por terceiros no local. Quem começou, na verdade, foi o Masola, deu uma sugestão, entendeu? E eu falei para ele, vamos reunir uma turma, vamos fazer essa limpeza? Aí ele falou, Emerson, para nós é meio difícil, por causa da pandemia, não pode ter aglomeração. Eu falei, tudo bem, no domingo. Na segunda, convidei um amigo meu, Naldo, nós viemos na segunda, na parque da tarde, para você ver, recolhemos vários sacos de lixo, que você não imagina o tanto de sujeira, é fralda, é papel de cigarro, é chinelo, é tudo se pensar, fica abandonado aqui na cascaleira. O pessoal não tem coragem de pegar seu próprio lixo que ele trouxe para levar de volta. Emerson se diz triste com a falta de conscientização de algumas pessoas. É triste, porque é uma área dessa aqui, você pode ver, tranquilo, sossegado, um ambiente maravilhoso para você estar praticando esporte aqui. Aí você vem aqui no outro dia, tudo sujo, tudo abandonado, garrafa de cerveja, é o que você pensar, você encontra aqui. E aí E aí E aí